Neste período de festas natalinas e de fim de ano, eu quero mandar uma mensagem a todos os nossos militares servindo no exterior, muito especialmente aqueles que se encontram nas forças de paz no Haiti, no Líbano e também os nossos observadores nos mais variados pontos do planeta, servindo ao Brasil, servindo à causa da paz mundial. É uma palavra de reconhecimento, inclusive pelo sacrifício que fazem muitos deles, estando longe de suas famílias e ao mesmo tempo uma mensagem de votos de muitas felicidades para o próximo ano e que essa experiência que todos estão adquirindo lhes seja muito útil na sua vida profissional e que tenham também um ano muito feliz com suas famílias. É isso que eu desejo como ministro da Defesa e em nome da presidenta Dilma Rousseff.